Seguinte, hoje foi um dia meio complicado, algumas pessoas ficaram muito preocupadas porque Davi quase desiste do programa, na verdade ele foi categórico em falar que ele desistiria do programa hoje, ele bateu o pé, falou que ele ia desistir do programa, que ele ia sair da casa hoje, ficou ali de plantão na frente do botão da desistência, nesse momento o botão estava vermelho, ficou ali aguardando o botão ficar verde para que ele apertasse o botão e desistisse do programa, isso deixou uma galera toda muito apreensiva, só que no final das contas ele não só não desistiu do programa, como ele prometeu também que agora o pau vai torar, não falou desse jeito, porque quem fala isso é a Jojo Todinho, mas ele falou que agora ele vai com mais sangue nos olhos no game, e aí gente, isso dominou a internet hoje, todo mundo estava falando sobre isso, quem gosta, quem não gosta do Davi, estava todo mundo falando sobre, e até o G Show fez uma matéria específica falando sobre isso, porque teve pessoas, a gente falou aqui no canal já, como que está rolando as fake news em relação ao BBB esse ano, tem muita gente que está espalhando muita fake news, tem vários canais no YouTube, blogs, gente o negócio está feio, cuidado inclusive o que vocês acreditam, que eles estão escrevendo assim, na maior cara de pau, eu tenho denunciado isso aqui no canal há um tempo, vou voltar a repetir, tem várias pessoas comentando assim, do nada, alguém fala em desistir, o cara faz um título no vídeo falando, Davi desistiu do BBB, né, ah, Rodriguinho ganhou a prova do líder, nem teve prova, sabe, está tendo muita fake news, a galera fazendo isso num desespero absurdo para ganhar clique, então cuidado gente, para não cair nessas fake news aí que a galera está divulgando na internet adoidado, tá, mas não, o Davi não desistiu do programa, só como não desistiu do programa, como está lá com sangue nos olhos, olha isso, Davi desistiu do BBB 24, o G Show explica o que rolou, participante cogitou deixar a disputa e contou com o apoio de Isabelle para um longo desabafo na manhã desse domingo dia 11, vamos ver aqui então a matéria, olha só, Davi desistiu do BBB 24, não, o baiano segue como participante, essa foi a dúvida que dominou as redes na manhã desse domingo de carnaval, após uma noite de comes e bebes na casa mais vigiada do Brasil, Davi amanheceu com uma ideia, estou pensando em apertar o botão e meter o pé, disse ele, mas ele não saiu, o brother segue no jogo e o que aconteceu você confere abaixo, vamos ver aqui o fio então, tá, final da madrugada por volta das 5 da manhã, conversa sobre trabalho e amizade, no quarto magia, Davi e Isabelle conversavam sobre diferentes assuntos, primeiro eles comentavam sobre os tipos de trabalho que já fizeram na vida, depois a amizade que a dupla construiu na casa vira pauta e eles comentam como que isso pode seguir fora do jogo, aspas, aqui dentro a gente tem que ter o lado humano, a gente se preocupa com o outro, em termos de ver o outro chorando, em termos de ver o outro chorando, a gente vai dar um abraço, dar uma palavra amiga, se ver a pessoa precisando, a gente vai conversar, mas eu sempre penso que aqui é um jogo, disse Davi, ó, de um lado para o outro da casa, quando Vanessa Camargo chega no quarto, o papo toma outro rumo, até que Davi pega sua mala de roupas e leva para a área externa da casa para lavar as peças, enquanto aguarda, ele vai para a cozinha comer laranja, ele volta para o quarto, pega uma blusa para vestir e desce para escovar os dentes, já na varanda da casa, ele passa alguns minutos refletindo, então meio que Davi estava se preparando para desistir, até então ele sozinho não estava falando isso para ninguém, até então, né, aí ó, crise de choro, Davi passa mais alguns minutos reflexivo na área externa da casa, até o momento em que retorna ao quarto e acorda Isabelle, a sister pede para dormir mais um pouco e avisa que em instantes desce para conversar com o brother, Davi então desce e fica na sala, olhando para o botão da desistência que está com a luz vermelha, após um momento de reflexão, ele volta para a área externa e começa a ter uma outra crise de choro, então ele ficou ali, gente, namorando o botão da desistência e tal, foi e voltou, ficou ali fora chorando e tal, durante um tempo assim, entendeu, isso foi um pouco longo, a galera estava dormindo, porque isso foi super cedo, né, ó, a galera que está chegando agora na live, falar para vocês, bora deixar o like, tá, daqui a pouquinho vai acontecer a formação de paredão ao vivo, temos o Buda, que é o líder da semana, que já falou que vai mandar o Davi, então o Davi vai cair no paredão, né, só se ele mudou de ideia agora, né, mas o Buda vai mandar o Davi por hora e depois teremos uma votação da casa, que vai ser votação aberta, os quatro mais votados vão para o paredão, aí depois o líder vai salvar um, a dinâmica é toda maluca, já até fiz um vídeo explicando a dinâmica dessa semana, os quatro mais votados pelo líder vão para o paredão, não, pela casa, aí o líder salva um, depois vai ter a bate-volta, vai salvar um e teremos um paredão triplo, que a gente já vai abrir a votação, a enquete aqui também hoje, tá, então é tudo daqui a pouquinho, hoje é mais cedo, por conta dos desfiles das escolas de samba, carnaval no Rio de Janeiro, então esteja aqui no canal, tá, fiquem aqui com a gente, que a gente vai cobrir daqui a pouquinho, que vai começar a formação de paredão, beleza, esteja aqui com a gente, daqui a pouquinho começa a formação de paredão e a gente vai continuar nessa live, ao vivo até a gente ter esse paredão já formado, tá, mas continuando aqui sobre o rolê da desistência do Davi, né, da quase desistência do Davi hoje de manhã, aí oito da manhã, gente, a início da manhã, a partir das oito horas, Davi volta para casa, se aproxima e chora debruçado ao botão da desistência, o brother permanece sozinho, ele vai para a área externa, chora sentado no jardim, depois volta novamente para dentro da casa e fica de um lado para outro enquanto chora, tá, e é o momento aqui dessa foto clássica que rodou a internet hoje, é foto clássica já, né, eu tô falando, mas que rodou na internet hoje da galera falando, eita, parece que o cara vai sair, hein, ó, desabafo com Isabelle, o brother volta ao quarto e acorda Isabelle novamente, ela se levanta e os dois conversam ainda no corredor, quando o Davi faz um profundo desabafo para Isabelle, eu não aguento mais não, as pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas, só sabem ver o lado ruim, eu não aguento mais, disse aí o Davi na escadinha aqui com a Isabelle hoje de manhã, o brother volta a chorar e a dizer que vai apertar o botão e sair, Isabelle se preocupa e responde para ele, não vai não, e logo complementa, eu consigo te entender porque eu também às vezes sinto isso, disse a Isabelle. A partir das 10 da manhã hoje, gente, ó, promessas e mais desabafo, o desabafo de Davi continua, já no banheiro da casa, Isabelle dá apoio ao brother e promete a ele que não vai contar para ninguém da casa a vontade de Davi deixar o jogo, ele conta para a sister que está levando sua roupa para deixar a casa, lavando a sua roupa para deixar a casa, porque não quer mais brincar no jogo, não quer mais brigar, desculpa, no jogo, aspas, prefiro ter paz, quero voltar a sorrir, a ser quem eu era, aqui eu não estou sendo, ele diz. Gente, pesado isso, né, tem muita gente que entra no BBB, eu já vi muita gente falando sobre isso, que é tipo, é o sonho entrar no BBB, a pessoa quer muito entrar na casa, a pessoa quer muito, sei lá, viver essa experiência de alguma forma, só que, e ela entra no BBB e lá dentro, sei lá, o jogo, o contexto, o confinamento, as pessoas que você tem que conviver de forma obrigatória, aquilo tudo não permite que você tenha, sei lá, que você seja você mesmo, que você tenha a felicidade, a sua personalidade, e às vezes é o sonho da pessoa entrar no BBB, a gente imagina que a pessoa vai entrar no BBB, vai viver o sonho dela de uma maneira muito intensa e vai ser uma pessoa completamente alegre, explosiva, né, explosiva no sentido entusiástico da coisa, e depois ela entra e não consegue ser ela nesse aspecto. E a gente tem muito relato de participantes de reality que alega isso, que não consegue ir lá dentro por algum motivo ou outro, e tá aí o Davi falando que não consegue ter a felicidade, né, ter a alegria dele, voltar a sorrir, né, aqui eu não estou sendo, olha isso, né, quero voltar a sorrir, a ser quem eu era, aqui eu não estou sendo, certo, aqui o Davi falando, tá, rumo ao confessionário, Isabelle oferece, é, oferece de os dois passarem para a área externa da casa para pegar sol enquanto conversam, elas, ele aceita e mergulha na piscina, Isabelle senta próximo e continua o diálogo com o brother, ela dá conselhos e escuta do brother um desejo, antes de ler o anúncio em um dos monitores da casa, que avisa o Davi para ele comparecer ao confessionário, olha que você ganhe e vence isso aqui, Seja você, brinque com grilos, borboletas, dança aqui fora, brinque de boi, seja você, disse o Davi aí, né, falando com a Isabelle. A dupla caminha junto para dentro da casa, enquanto o Davi fica no confessionário, Isabelle faz uma oração, sentada no sofá da sala, aguardando o brother. Ó, meu Deus maravilhoso, repreende essa confusão toda do Davi, essa confusão de pensamento, retira essa tristeza, pede Isabelle. Ó, aflita sem saber se Davi de fato vai manter a ideia de sair do jogo, ela chega a chamá-lo, já que o brother demora a sair do confessionário. Ó, Davi tá tudo bem? Pouco tempo depois ele sai, os dois se abraçam antes de retornarem para a piscina. Então, depois desse momento do confessionário, o Davi já volta, já mais tranquilo, né, já sem aquela intenção, né, já não fala tanto de desistir assim. Ele ainda segue um pouquinho confuso, ele fala um pouquinho sobre algumas confusões, né, que ele tá passando na cabeça dele, que ele tá preocupado, que ele tá querendo desistir do programa. Ele segue, né, numa aflição, mas é muito menos do que ele tava antes, porque antes ele realmente tava derrotado, né. Aí, ó, foco no jogo. Davi para de chorar e volta a falar de jogo com a Isabelle. Bora jogar, não é pra jogar? Bora jogar e tentar ir pra final. Não desistir do pódio. Ó, quero eu, você e Alegrete, Matheus, diz o Davi, né, tipo jogando junto. Isabelle fica aliviada com a postura do brother e confirma com ele se está tudo bem. Ó, você voltou na ideia, né? Pergunta Isabelle. Ó, sim, sim, respondeu o Davi. Você tá bem, né, questionou Isabelle. Motorista, então, responde. Eu sempre estive bem. Sempre fui muito centrado na minha forma de agir, na minha forma de pensar. Então tá aqui, ó, Davi, focadíssimo agora, hein. Ó, Calabreso em pauta novamente. Ao sair da piscina, Davi vai para o banheiro da casa. Enquanto toma banho, Lucas Henrique aparece e os dois iniciam um diálogo para esclarecer o termo Calabreso usado em uma discussão entre eles. Gente, mal eles sabem que Carnaval tá acontecendo, né, e Calma, Calabreso é um dos hits do Carnaval. Não sei qual foi o cantor, a cantora aí que fez um bloquinho, gente, que Calma, Calabreso gigante na avenida, e o pessoal juntos, assim, cantando. Eu falei, meu Deus, meu Deus, gente, olha a influência do programa, a influência de alguma coisa que você fala lá dentro sem nem pensar nisso. Como que isso reverbera aqui em forma de uma maneira diferente, forte ou não. A gente vê, às vezes, a galera entrando no reality, querendo forçar meme de alguma forma, sabe? Criar um bordão, criar um meme, isso não dá certo, gente. As coisas, elas acontecem naturalmente. Se você forçar a barra para você criar um meme, não vai dar certo dessa forma, tá? Ó, galera que tá chegando, fica aqui com a gente. Daqui a pouquinho, hoje mais cedo, tá? Daqui a pouquinho começa o BBB, o programa. Teremos a formação do Paredão ao vivo hoje. Provavelmente o Davi estará nesse Paredão, e a gente vai comentar tudo aqui no canal, tá? Então chega mais, fica aqui com a gente, que a gente vai cobrir agora juntos a formação de Paredão. Tem muita gente aí na live que não deixou o like, bora deixar o like. Muita gente que não se inscreveu, bora se inscrever aí no canal. Somos 407.567 inscritos. Chega mais para a gente bombar aqui nesse YouTube, beleza? Bora deixar o like, bora se inscrever. Então, aqui sobre a CPI do Calabreso, né? Que teve a CPI do Calabreso lá dentro, né? Aí, ó, o Lucas Henrique e o Davi voltaram ao assunto, né? Se você se sentiu no modo que eu queria agredir sua característica física, não foi em nenhum momento, disse Davi. Ó, eu nem achei isso, responde o Lucas Henrique. Sei não, Lucas, se você não achou isso. O Lucas chegou a falar naquela madrugada, naquela treta do Calabreso, ele chegou a falar que foi gordofobia, ou não, não foi ele, foi o Bin Laden. Me refresca a memória aí, meu povo, me lembra aí, mas até onde eu sei, o Lucas, ele tentou, sim, levar isso para o lado da gordofobia, porque falou Calabreso porque ele é gordo. Acho que teve essa pauta aí, levantada dessa forma, assim, lá na noite, tá? Na noite da briga. Ó, adversários no jogo. O Lucas esclarece que não tem questão alguma com o Davi, mas deixa claro, a gente continua adversário. Eu acho que todos nós aqui somos adversários, porque só um ganha o prêmio. Te respeito como pessoa, torço muito pelo seu sucesso como pessoa, mas no jogo, somos adversários. Davi concorda, e depois segue para a cozinha, e toma café da manhã. Olha isso, desabafo também no raio-x. Ao final da manhã, Davi teve mais um momento de abrir o coração, e dessa vez foi em vídeo, durante a dinâmica do raio-x. O brother deixou claro em seu depoimento, que está pronto para enfrentar o jogo. Estou focado, estou agindo com verdade, e sendo bem sincero. Não vou mudar minha personalidade dentro da casa. Foco no objetivo, foco na final, vamos jogar. Então, tá aí agora, Davi, né, já voltou focado. Davi, então, ainda que protagonizou todo esse rolê hoje, que deixou uma galera bastante apreensiva, bastante apreensiva, e com a possível desistência dele.